Bom galera, o desafio de vocês é construir um carro, pra enfrentar esse monstro aqui, sem, o Fireball Camaro, vocês devem fazer um vídeo pro seu canal, mostrando seu carro ou construindo ele, que eu irei reagir, e dar uma nota de 0 a 10, e depois de reagir a todos, eu irei te enfrentar no mano a mano com o Fireball Camaro, boa sorte, logo digo quando será esse desafio.